No âmbito da minha candidatura à Presidência da República, eu estou preocupada e quero dar visibilidade àquilo que de melhor e de pior o país tem, o de pior para resolver e o de melhor para aumentar a nossa autoestima, para nos dar confiança relativamente àquilo que nós somos capazes de conseguir se assumirmos como desafio coletivo. As universidades portuguesas tiveram um processo de evolução extraordinária nos últimos 15, 20 anos e esse processo de evolução deve ser conhecido e ainda está muito dentro das paredes das universidades. E eu sei e sabia e conhecia que a Universidade do Porto, a par de outras universidades portuguesas, tem desenvolvido projetos extraordinários, designadamente na sua ligação com a economia, na transformação do conhecimento em valor acrescentado para o país. E, portanto, eu quis vir aqui conhecer mais de perto todas essas potencialidades, falar com os responsáveis, quer pela UPTEC, quer pelo INESCTEC, no sentido de projetos do futuro, aqueles que estão ligados aos grandes desafios que a humanidade hoje enfrenta, seja no domínio da cibersegurança, seja no domínio das energias renováveis, seja no domínio de novos modelos de negócio e, portanto, nesse contexto conseguir perceber aquilo que de melhor nós somos capazes de fazer para potenciar os nossos talentos e para afirmar o prestígio de Portugal cá dentro, mas, sobretudo, lá fora. Eu acho que nós temos passado uma fase muito difícil de queda da reputação do país e essa queda da reputação do país tem de ser invertida e tem de ser invertida no sentido de não recuperarmos a maneira como os outros olham para nós, tendo em atenção todo o nosso valor, todas as nossas potencialidades e todo o respeito que nós merecemos e é uma grande aposta minha. Estão todos de parabéns aqui na Universidade do Porto. Vejo uma dinâmica muito grande, uma dinâmica cheia de atividade e, sobretudo, uma dinâmica cheia de alegria, porque trabalhar em sítios onde sente que aquilo que estamos a fazer nos dá um enorme prazer aumenta a nossa produtividade e aumenta a nossa capacidade de transferir para a sociedade aquilo que de melhor também a sociedade investiu em nós. Música 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 Música